Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar Vai haver Bonjour, bonjour, peuple de Dieu Bonjour, les enfants de Dieu Partout dans le monde entier Où je tente de suivre Ici, c'est votre humble serviteur Matou Daniel, journaliste du moment Babi Nge était l'homme du parcours Na quatrième parcours Deuxièmement, tu as joué Qui coulent le fil Le couple Oyeu, Nde Qui n'a dit So, Papi Kamboulou Vraiment, tu as puissé A la cité A la biène Na quatrième Na Suisse Na ville A la biène Vraiment, tu as puissé A la naka Na bango Pourquoi? Parce que Basagi N'a posé Manifesté Ou a qui Sentiment Par rapport A la fête Na bango Ndengue Sile Koleka Na 6 C'est Peu Na Réussite Que je savais A penser A mon boss Dégé Jorda Silva Et la journaliste Numéro 1 Yachemette De l'internet TV Maman Mimi Chakou Des chapeaux Vraiment Je tiens A remercier Tout le monde Vraiment Qui était présent De près Et de loin Dans cette cérémonie Du mariage De notre bien-aimé Papi Kamboulou Et la sœur Claudie Vraiment Lesquels qui ont succès Il y a Un couple O Ben Nga Kingai On a quitté Un terrain Pour Manifesté Sentiment Par rapport A suivre Merci 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 A tous Donc C'est moi Votre Frère Papi Kamboulou Donc Tout s'appelle A qui Couple Kamboulou Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Qu'il y a Etanle Aïké Netolbaka On a Dégé Là Il y a Télévision Qu'il y a 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 Mare Merci Mane Abiso Na Bande Konyo Sotou Oyo Dozaki Na Bango Elongo Do Kote Saki Bango Na Vision Abiso Paske Cette Vision Se Institution Divine Kwe Etali Baben Yongo Libala Donc Libala Mouta Salam Yem Mokote Esengaka Ou Bango Paske Mena Na Fête Wabengi Mokolo Yoto Yabia Yabriere A Benediksyon Epi Koukende Komela Mwa Ver Kouli A Mwa Moussouni Yabriere Wana Yabbenediksyon Donc Na Asa Vrema Nesengo Makasi Nesengo Makasi Nesengo Mwas Nangapel Veni Ser Glodi Donc Yaya Glodi Le Kya Yaba Yaya Yaba Yebele Yaya Yaya Yaba Lek Kya Bele Kya Glodi Men A Keto Lando Lid Nasa Wana Fren Abino Yaya Sie Kya Sene Sene Kya An Kya Kya Sene 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 Yaya Kya Kya Mwa Kya Mwaka Kya Kya Zene Sene Famiye Nada Famiye Nги Eclise Kya 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 que a assemble, a igluz da boa novel, a assemble e chrétien de Vienne. As quais as pessoas são as famílias, e isso sim é a pensada de Deus. Então, quando a gente não está no universo, quando a gente não mora, ima por causa da igluzinha, a igluzinha queima, então, o direita que as pessoas desculpáveis, as pessoas que vivem na igluzinha, e, então, se encontrar no iguas, então, quem ama o Bufi, ela chama de pobreza ou demoração. Então, a mariagem era uma instituição divina. Eza ouyo zambi abongisa e wuta na lola Então, eu abongisa mamakasi Malge o netebo kukombatime Parle la vision O tu zaraki na o Tu zanende na isengo Parce que nende Vision apresi zaraki nende Makambuisa lemeli Malge munguna Azo luka kakati lelo Ame kampe kocha Ba mbilinga mbilinga me Azana libungo tulo Azana libungo tulo Azo luka na madame na ngay Donc, tu zanende sengwo Sengwo, sengwo, sengwo Makasi, makasi, makasi Donc, nende kono babalite Verset na bisweza li Na matye set Vingt-quatre Matye set vingt-quatre Parren na ngay Notre parren, papari non moyo Donc, nga labi anki l'homme Ki construit, ki bati sa maison Sur le roc Le roc, c'est Jésus Christ Donc, tu bandaki Deja kon bati Ko kouple na biswe An Jésus Christ An Jésus Christ Nen den nga nzambay ko ting La bisweza sou sou O bakpare malam O y to kontine na bango Peto yoko silisa O y zali Boko le a fi a Priere a benedisyon Pefetima la Pefetio yoko Le kai ki toko Na katia suis Boko le a fi a Vibele ba zaga ko sipe la Ba maman Bele ba zaga ko sipe la Par apport Nde ni nga kie la ki En tout ka Ba mama bo ba le si Ba papa bo ba le si ba na na bino Então, você já tem um dia, todos os que vocêعere a vida, nós estamos indo ao fim, então ele vem aqui e nos abraços para que você conheça a vida. Então, eu vou falar aqui, esse aí eu vou por aí, por que eu vou te ajudar a agradecer a minha mãe que ela é bem nos a yüznahmen. Então, as mamães da Suisse, bêneis os seus filhos, por uma boa palavra, bêneis os seus filhos e a e dê, e dê e dê nos filhos. Então quando o bana, a gente na noite. A gente vai dar uma mensagem. E aí o meu irmão, eu o meu irmão. Está tudo isso. A gente vai ter assistido na matemática. Então você pode construir a casa em um alívio. Jesus Cristo que é amor. Então, você faz a gente. Então você deve quando você faz isso. Mas quando você faz a gente, você precisa fazer isso. Você deve fazer isso. Então, você deve fazer isso. Então, Zambê está sem Deus e a sua própria vida, sem mãe e sua própria vida. Então, você vai estarкой com a destrações e você vai estar sempre conectado ao Zambê. Eu não tenho nada a dizer, mas temos que remercer muito muito bom, mas, o que você fala é que é meu pai, como meu pai é meu pai é meu apote de Emmanuel, A gente tem uma conexão com o pastor Nzuzi Ndongala, o Papa Bishop Franck, o Papa Gistab Bivouva, o Papa Sebamaku Então o Papa quer dizer que ele não 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 quer dizer Ele não quer dizer que 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 ele não quer um auxita flux é com a atenção praihir porém, como uma pessoa que não se chama se chama de uma pessoa como se chama do momento a primeira pessoa que vê nação de uma tempestade ou ali dentro da divina é a tal da divina a tal de pessoas por isso para que seja façada para se desenvolver então o que quer bela balei em pesinha Mabele eza bino Eza bino bandeko na mavozola Nangai Bino boi 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 Kiko chama boko na fete Bandeko onyoso tu ba soutenir biso Na financiermen Ba soutenir biso na prier Ya mwa bino deboza mabele Donc nzambe atusha ki bino Faut que bino bosu nga biso Bosu nga biso Faut que lelo To libalo eleka Na yemba ki suta bini nina zana yango O na zi na makas nangai Meme mwasyo na zana yemba nzambe Nzambe ne mta pese nangai Donc nneko nga na koutanana O na kat na swiss Nzambe ne mta pese nangai Doi loko mo te nangai Papi na zi ya mou na makas nangai Eza na volonta nzambe Eza na volonta nzambe Ya mou na lignito sa la toujou Na inite de l'esprit Na inite de l'esprit Donc tout o nyo se lika ki Eza nzambe ne moutou O na lignito sa la bongo Donc tout o nyo se la connecte Tout o nyo se la connecte Tout o nyo se la toujou connecte Bande kou na biso tou ligni Bino mingi Bande kou na nyo se la suni nga y Famille menavakanda Papa ignaz Mame espérance Bino d'esprit Namo te mamaka Noza namo te mamaka Papa fedi ma ya maman kéren Donk namo te mam Donk namo te mam Donk namo passe Namo passe sere blodi Sere blodi Sere blodi Sere blodi Donk e mone kouse A apis a message Então eu vou fazer a minha casa e a minha casa. Eu vou fazer a minha casa. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz. E eu estou muito feliz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. B Sequence. Quandocia foi uma família. Foi muito mas sobre nós. Desde quem teria sautas. Deu Over P影ar. Meus teus원 estão em porto aqui. Dr recognise Wiechaully. Casöd esparcia de Menoel. Eles answeringam da fosse. A were nos paisamos. Para mim. E aí eu beendi o Senhorato. R relação aos f главados. que Deus me deu, que Deus me deu, é um homem que as pessoas que podem ver a aparência, india, plástica e tudo e tudo e tudo e tudo, mas Deus me deu graça, ele é tão bom, ele é tão bom e novo. Ele me deu essa por minha vida, porque não era fácil no início, não era fácil. No início, quando a começamos, havia muitas pedras, muitas pedras. Mas tanto que o objetivo era ir até o final, então as oreiras foram feitas. Então, não podemos olhar de esquerda ou de esquerda, mas como nós teríamos nos olhos para o inferno. E é por isso que Deus nos a também honorado até a final, de nossa reunião. Eu sei que Deus vai continuar até a nossa reunião, até a vida. E eu bendi o Senhor como todo o mundo que nos soutenia. Como você é tão nombrado que eu não posso citar. Que eu mesmo noto aqui para não esquecer. Eu começo com Deus. Ele é tão maravilhoso. Ele está conosco como Alfa, Emmanuel, até a fim como Omega. E até agora, Ele continua a estar conosco. É realmente uma boa coisa de ter Deus. Se você serve a Deus, Deus também vai te dar. Surtout se você serve a verdade. Em todo caso, você nunca será sobre. E eu bendi o Eterno também para os pais. Vraiment, eu tenho pais pais extraordinários. Em todo caso, eles fizeram uma luz blanca. Que para a preparação de meu marido. Meu pai não dormiu. Meu pai não dormiu. Meu pai não dormiu. E eles têm mesmo perdido o peso. Mas... Em todo caso, do mais profundo do meu coração. Eu祝. E eu bendi o Eterno também para a minha família. realmente eu me perdo de mim papá crê-di n'en parlaremos em todos nós nos pomocados eles nos assistiram até a final até a última hora realmente que Deus nos bendisse que Deus nos bendissem toda a família Menavacanda toda a família Kambulu realmente agradeço a muitos que são vindo de longe realmente de longe, de longe, de longe 10 horas de route, 5 horas de route, 6 horas de route. Para fazer isso, tem que ter amor. Então, realmente, obrigado, obrigado. Eu bendi todos os pastores que estão lá, e todos os pastores que estão sendo ensinados, de sers, de freres, que Deus vos bendiga. E, em relação aos gente do serviço, em todo caso, bem-estar do serviço, Eu tenho que ler aqui, senão eu vou esquecer. Eu vou começar com o mestre de cérémonia. Que Deus te bendisse. Frère Richard, Frère Richard, Frère Richard. Você fez muito trabalho. E as coordenadoras, Ray, Mazin, Gabi, Tantine, Cristine. Não falamos. Você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. E eu não me esperava. Além de cada grupo, há mulheres que dirigiam cada grupo. Você trabalhou em harmonia? Não é possível. Eu não me esperava. Rai, Mazin, Rai, Mazin. Ah! Você é do coração. Mesmo que eu estava estressado. Eu estava estressado. Eu estava estressado. Eu estava falando. Eu estava pelar do show. Eu estava falando. Eu estava falando. Você estava falando. E quando eu estava ouvindo, eu estava falando. Eu estava vendo todas as pessoas. Eu estava vendo. Eu estava vendo. ele não vai reagir, mas lá, 22 pessoas estavam tranquilo, posadas até a fim, em todo caso, que Deus te venisse, minha querida, com seu adjunto Mara, realmente, e no grupo de hôtesses, Livia, realmente, bravo a você, a você, eu não m'entendiai, porque você está muito feliz, mas você está bem gerenciado, em todo o grupo, você tem que filhos, mas você está bem gerenciado, que Deus te venisse, que Deus te venisse, e depois, no grupo de Securitas, havia Papa Hig, Maître Hig, Fallon, Karine, realmente, que Deus vos benisse, que Deus vos benisse, que Deus vos benisse, que Deus vos benisse abondamment, e depois eu veni também as mamães, que eles fizeram também as nuvens, para fazer a mancher, realmente, muito obrigado, muito obrigado, eu veni de terne para todos os que Deus te venisse, e depois a boa noite, e depois a boa noite, que Deus vos benisse, todos os pais, todas as mamães, meus irmãos e irmãos, realmente, vocês fizeram muito, realmente, que Deus vos benisse, nós não precisamos de mots para agradecer, realmente, apenas um palavra que podemos dizer, obrigado, obrigado, muito obrigado, e depois para nossos caméramans, havia o sémete, Eterna, mamãe Mimicha, e mamãe Daniel, papada Silva, Jordan, realmente, que Deus vos benisse, enormemente, nosso DJ Dixon e também havia também a pessoa que gêneria a limão e filmar Mariano Ah, realmente, eu não entendiai a isso Foi um wow Eu me voiai no espaço, em fato Vraiment, que Deus vos benisse A pessoa que me rende bem, muito bem Amira, realmente R気 Aование For normal Maman Lili Pab Return No Moyo Que Deus vos bemisse Que Deus vos benisse, que Deus vos benisse énormément Maman Lilie, surtout le jour J Vous avez fait énormément de travail Parce que j'étais tout le temps stressée Vous étiez toujours là, me calmait, etc Vraiment, que Dieu vos benisse énormément Je ne sais pas si j'oublie encore des gens là Que Dieu vos benisse énormément Le groupe de musiciens Non, en tout cas, bravo Moi-même, quand je suis entrée, je me disais Mais c'est le CD ou bien ce live C'était magnifique, magnifique Du côté son Ingenieur Godfrey Papa Guy, vraiment le son était magnifique Papa Godé Ben la musique, n'en parlons pas Ma grande Ma grande, c'était magnifique C'était magnifique Il y avait Mati, il y avait la sœur Mati La sœur Emerance Papa Freddy Papa Marco Il y avait Jean Il y avait Christian Solo Les Verses de Lulambo Et Tatouane C'était magnifique La sœur magique Vraiment, c'était Então, eu quero agradecer a todos nós, porque eu quero agradecer a todos nós. A Zambé, a gente sempre está na Zambé, a gente sempre está na Zélanda Zambé, a gente sempre está na eternidade do mundo. Então, eu agradeço e agradeço a todos vocês. Nós estamos trabalhando muito, trabalhando muito para a Zambé. Eu já ouviu, des filhos d'honneiro, des filhos d'honneiro. Vos pais, eu amei muito, e vocês trabalhavam muito bem, e vocês foram maravilhosos. E também o coifeiro que fez meu marido. Em todo caso... Blaise, Blaise, Blaise. Vraiment... Blaise Moutier. Coifeiro que você tem. Como você tem que fazer? Em todo caso, muito obrigado. Blaise. Então, nós estamos trabalhando muito, porque nós estamos trabalhando muito, nós estamos trabalhando sempre para nós. Nós estamos trabalhando muito para nós. Eles realmente fazem muito para nós. Para nós. Em todo caso. Nós estamos trabalhando com a pastor Emmanuel Bincenzo. Papão, muito obrigado. Nós estamos trabalhando sempre. Nós estamos trabalhando sempre na Líl. Todos nós estamos em Londres. Todos nós estamos nos conférenses, Todos nós estamos na Glodí. Papão é meu marido. Apóstico é meu marido. Todos nós estamos trabalhando sempre na conexão. Nós estamos trabalhando sempre para nós. Às vezes nós estamos trabalhando com a gente. Se você não sabe, você vai entender. Você vai se lembrar. Ei, papas, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Pastor Nzuzi, André Ndongala. Você vai fazer isso, para entender a força de vida. Para que você tenha medo de pensar em casa. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Pastor Nzuzi, Ndongala. Você vai fazer isso. O les antemônio está em bathe, o Bishop Frank. Se você quer que você tenha medo de conseguir uma razão. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Pastor Pastor Nzuzi, no Strasbourg. Ele sempre está em bathe. A Ellos tem uma conexão. Você vai ficar em bathe. Você vai fazer isso. Cada um escritura em Suíça. Você é o que está? Pastor Gustave Bivova. A gente tem um encontro. Obrigado, obrigado. O ensino meu trabalho. Eu estou aqui na minha vida na África. Nós trabalhamos na igreja. Então, eu não posso ensinar. Mas eu não posso ensinar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Então, eu vendi a água. Na Suíça. Eu compreendi. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Meu irmão Richard, o meu Deus. Ele está sempre a recuperado. A gente que não precisa, a gente que não precisa, a gente que não precisa, a gente que não precisa. É o seu trabalho. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Muito obrigado! Obrigado! Muito obrigado! E aí écnê 1,2 dias que a gente ativar. Então, trabalhei muito, não é, não é necessariamente ativar. E aí émoquei. Nós vamos lá! Oh! Pessoas, eu sim, vamos lá! É uma vez que você trabalha muito ativar, eu tenho aqui, muito. Meu irmão Dedê, o seu nome. Eu já tenho aqui aqui, meu irmão Dedê. Então é Okévint. Que você é brincadeira? Oh, obrigado! Obrigado, obrigado! Service Ana... Não, não, não! Muito bem! que toca! Genesis Oh Vraiment Merci beaucoup Ser Noemi Ser Noemi Guevane Aurélie Priscilia Florent Florence Meu frère Je l'aime beaucoup Cris, fré Cris, Sérre Débora, Sérre Louange, então vocês estão aqui na Bino e sem o Ami e a Mingi, Livia, Sephora, Lordi, Candice, Lydia, Shirel, oh, em todos os casos aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, Maitre Ig na Sécurité, hein, e a me ensinou o senti, mas é que eu estou aqui na Sécurité, espirituais, é que é que é que é que eu tenho, é que eu tenho aqui, mas que é que eu tenho aqui, mas é que eu tenho aqui na Físique, é que é que é que eu tenho aqui, es que eu tenho aqui, e e a Ser Faleon, ah, eu tenho que ter aqui, e a Ser Karen, oh, des grava, vraiment, vraiment, a sé moi, a trouxe, a trouxe, maman Christine, Sérestre, Então, o meu pai foi na câmera. E eu estou fazendo a câmera. Eu estou fazendo a câmera. Não muda mesmo. O seu trabalho. O seu trabalho. O seu trabalho, ele tinha que ir no poitro. Ele estava em casa. Ele estava em casa. Então eu estou fazendo a câmera. A minha mãe, a Jordan. A câmera também, a trabalhado muito forte. Nós vamos amar essa a mensagem de se marcar. Pôso a mensagem. Vamos ver o que você está sem 20 minutos. Você está nesse momento. Você está tudo bem. Você está nisso. Você está nisso. Vamos ver onde vai você. Para que seja Jordan, muito obrigado. Obrigado por tudo isso. Você tem. Então, a imagem. A picks-pôs à imagem de você. A chão de léterno. Para vocês, uma imagem da Jordân. Então, Boebi Jordan tem a imagem bem, então ele mostra tudo o caso bem, com o chêmen na ponta da maçolinha. DJ Dixon é muito bom, é muito bom, é muito bom. O papo Frélie Maial é muito bom. Mãe Keren é muito bom. O ingénieur Gui Cabobo é muito bom. O ingénieur Gottfried é muito bom. Mãe Rita é muito bom. Mariano, quando há imagem, há limiência. Não, Mariano, é muito bom. Então, o cliente está bem, 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 bem. Então, o Mariano, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, todos estão sempre em seguida. Vamos continuar. Bentão, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tão pronto, acho queiren da sua mãe, pátrem da sua mãe, pátrem do seu servador, muitas muitas ditâches Brato, pai, pai l tour papa Benie, pai ôi pai, pai dozi do seu servixe e belia. Vraiment, Suízes nem espanto. Seu que eles não vivem Manual. a Londra e aqui. Papá Zéka, Téyo. Papá Zéka, Nangai, Téyo. A outra que Londra e aqui. Então, esse é o que eu quero dizer. Papá, o pastor Alberto, a outra que é Beligia. Mamá, a mamá, a tante Luíze, a outra que é Beligia. Ser Jacques, na Lille. Então, a outra que é Tesse. A outra que é a música passiva lá, a outra que é aqui. Então, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Jesus Christ. Nós vamos lá. NO,TRAR NAPORTE,BETEIS COMUNDI DE NAS ABA BATU,QUO LA MUTUANA MU LILUANA,YE A KOTAR NA PORTE ABETA KABO FONGO LE KOTI YEMO KOSE a SIMBA KILagra SONO TO LE AKAKI BIEN EN TOUCA TOUSANO SEMGO,NO KGO COME PANI KANI NA OLO BESEMON DE E TELENAE NAM YANGA MINGI YANGOR NA MINGI YOR MUNDA NGGAI KIVO MA KO LUPE SAMO MESSAJ OYO NA VIDEO EN TOUESANO SEMGO AMAKASI EN TOUCA TOUSANO SEMGO AMAKASI,MONDA E TELENAE E TELENAE E TELENAE YANGA MINGI YOR MUNDA E CARIMA DG Jorga Silva, ele é de Kaka, meu papá Marco, meu irmão Patrício Solou e a música Então a música, meu irmão Jean, meu irmão é meu irmão, meu irmão é meu irmão Oh, não, 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 eu estou a produzir meu irmão, meu irmão é meu irmão Então, agora você vai ver o seu irmão, seu irmão, meu irmão é meu irmão placemla procurando de mim, meu irmão, meu irmão é meu irmão, meu irmão E novamente": Seu irmão Renata, sei lá, meu irmão, eu não acredito e symlose No, seu irmão é meu irmão e minha irmã, deviam trabalhar às imagini Porque eles estão com as se pocatiوب no dia, deles é a chamada de Joao Henning Então, eu sou o filho, meu irmão as o balaço de작ittura O Antigo Vênose dos anos noассas ele foi para torcer o irmão Cop människor рев os jovens e efeis tombou são vreus filhos para lá o nesse tempo quandoferam o filho filhos para lá filhos para lá filhos para lá filhos podem só mas Mas há um gesto que foi feito, que foi espiritual, que foi espiritual, que foi espiritual, que foi espiritualmente. Eu me senti aqui, quando eu vi aqui, eu fiz uma fleira, que eu fiz uma fleira, que eu fiz isso. Eu fiz uma pequena cerveja, que foi espiritual, que foi preparada espiritualmente. Então, eu fiz uma fleira para transmitir as coisas que estão aqui, nem ser mais espiritual, nem ser mais espiritual. Então, foi isso que a mamãs disse, ela quer ser no salão, e depois, se você puderá-la, você pode estar aqui, você pode estar aqui, para que ela tenha chance, ela é a vida. Então, espero que a mamãe está aqui, que a mamãe está aqui, o meu pai, ele vai falar de você, ou a minha mãe ou a minha mãe? Ele vai falar de mim. Mas o pai, o pai, tem que ir em casa e não vá para ficar com ela. Mas, eu sei que a família, é minha mãe, é minha mãe. Eu estou falando porque a família é minha mãe. Eu estou falando que eu sou 1, 2, 2, 3 anos e não sou 2 anos. Eu sou 1, 2 anos e não sou 2 anos. Eu sou 2, 2 anos e não sou 1 ano e não sou 2, 3 anos, Aí rô adorando sempre e grâcherias, aí a melhorar as ações. E então certo tempo. Eu gostaria desse dia ao dia. Ele mandou uma lá desperate, você vai me ver, você vai estar com você, você vai fazer a vitória, e a dia 29 de junho, então nos est DX, vocês ficam bem dobbas no coup, vocês e não estão no coração daDAD , então, nós ficamos aqui, Aê, Sumaci, a faculdade no final. A meu pai e meu pai, meu pai é, fique bem , minha mãe diz, As pessoas que estão com esse projeto Eu acredito que é o meu mestre Eu acredito que você tem que nos jovens Mas nós somos muito bons Mas vamos nos jovens Vão ser as pessoas que vocês sabem Vão ser real 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 e depois vem a gente com a coro quando a gente está na sala e todo mundo que tem grandes frères então ela fazemos esse bão que tem sempre que ela tem que ir pra casa então 3 couples ela diz o papo meu pai não é meu pai né então ela fazemos isso então ela fazemos isso então ela fazemos uma família então ela fazemos isso ela fazemos isso a gente vai pra isso E sali biso bien Então, na sepeli makase Na mama, papa, papa, rinomoyo Na mama, lili, nengi bozo Meme la biso, na bozame Toujour, e sengonanga E angona na luka, na luka ki Donc, na luka ki, parete Kepo aza na mbongo, aza na moutuka Aza na loko moroboy Donc, e na tela ki Na nzambe alingaki Vomatoza na bino Donc, nzambe, apa mbola bino Apa mbola bino, apa mbola bino Apa mbola bino Donc, nesambe alingaki, nengi bozo kaya moana Donc, e, bon Iso na moter, e, na nye na Tuazima, tout se basa bien Faut pese a mbola bino, merci beaucoup Nizambe alingaki, que dieu vous bénisse Que dieu vous bénisse Encore une fois, merci Merci, merci énormément Merci, des gros bisous à tout le monde A toute personne qui a répondu aussi A l'invitation Que dieu vous bénisse Et nous vous aimons énormément Des gros bisous Tu as beaucoup vraiment travaillé Mon papa Donc, tu m'as vraiment Je suis touché Donc, tu as beaucoup travaillé Président, Montana Frère Montana Donc, merci beaucoup aussi Merci beaucoup Et puis, maman valentine Maman prophétesse valentine Luca Lucao A partir de Veticon Donc, en Rao Hein, par portrait Pedro Donc, merci beaucoup Pour tout ce que vous avez fait pour nous Et puis, tous les enfants dédiés à Rao Et Veticon Donc, vraiment Serra Dinsoumbo Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait Merci beaucoup Donc, les groupes des enfants Donc, à l'église Ah, c'était bien C'était bien Donc, je remercie vraiment Tous les enfants qui étaient présents Davina Davina Khoi Ah, là, 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 là Ah, là, là Tu peux dire un mot pour Davina Donc, elle a beaucoup fait En tout cas, Davina Bravo, bravo T'as bien géré Les enfants Tous les enfants Et puis, leur La rentrée m'a été satisfaite Parce que T'as bien géré T'as C'était du waouh Je peux dire En tout cas, merci 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 aussi à Pasteur Chaban Khoi Donc, merci beaucoup à tous les invités Mais, tous vos cadeaux Donc, tous vos cadeaux Donc, c'est bien reçu Vraiment Donc, on a reçu vos cadeaux Merci beaucoup à tout le monde A tout le monde Donc, pour vos cadeaux Vraiment, merci Merci vraiment beaucoup Merci, merci, merci Merci Le mama de l'Assemblée Chrétienne des Bienes Merci pour votre cadeau Eglise La Bonne Nouvelle Le papa de l'Assemblée Chrétienne des Bienes Merci pour l'enveloppe Et vimba Et vimba Hein Merci beaucoup à tous les invités Merci beaucoup à tous les invités Merci beaucoup à tous les invités Et qui meroyent Merci à tous les invités Cheztor le Mato dão que, mame, e, e, lhe 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 lhe, a boteca, e aqui eu vou falar não. Então, não quede assim, não quede, porque... Esskira a gente na Zambé, ela... E já vem a gente na Zambé, hoje ela tem a gente na Zambé... E a gente vai se entender, a gente , a gente vai lá longe de frente... A gente vai lá longe de frente, a gente vai lá longe de frente, e o Zambi a tempo de ser. O que você não vai estar no centro da Miga de Miga de Miga, o que você vai trabalhar com o outro filho dele, é sobre o que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor. Jesus Cristo é a Jesus, é a paz. Jesus Cristo é a Jesus. Então, você tem a espreu e tudo mais estra a informação que é so. Então, é isso mesmo. Então, isso é isso. Então, você não faz de forma que ele vai vir. Ele vai sempre a boa Zambi, ele vai sempre a boa Zambi. Então, você não vai estar com o nome, Surtout na comunidade do Másia Amen Vraiment, merci, merci, merci Peuple de Dieu, merci partout dans le monde A tiê, você está tentando de suivre C'est notre émission Sous les parcours On a été invitées ici dans la maison Du couple, des nouveaux couples Qui viennent de se marier Notre frère Papi Kamboulou et la sœur Claudie Vraiment, vous étiez nombré Nombré pour regarder Cette vidéo C'est votre humble serviteur Mathieu Daniel Chamin de l'internel télévision Vraiment, je salue, je salue vraiment tout le monde Je vous l'ai des novo mariés Chamin de l'internel TV Je vous l'ai des novo mariés Chamin de l'internel TV Partout, vous êtes abonné Je vous les ai des noves Non, vous êtes ici Donc, le parcours Les auto-sœurs Émissions Sur un nouveau marié Vous êtes ici Qui se manifestent Et avons eu Et avons eu Et nous 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 avons eu Executive de o inteligência e a uma vida para que os ades Всё e ficarem é a autorização face o salão sobre isso a BEX É a notadej é a notadej é 10 por 10 Está realizado à maken a saúde a muscles o bolide todos foram atravessados Sendo todos Youth at Redes todas as seventy Elasнуes é muito favoritas a gente que o gano, amrota-se muito forte do rock. Assim como vocês acharem a gente que está falando, ela vai embora com muito assim que eles não fizeram. Nos últimos anos eu acho que o equipe está na vez ainda, a gente com 4 anos, a gente com 5 anos te conhece, a gente, a gente com a Turquia, a gente com a Grécia, na Congo, na Angola e todo mundo todo. Eu estou amando alguém. E eu estou com 4 anos na Suí-Zélanda. Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir